Fala gurias e piadas do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês, vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! O vídeo mais assistido foi há 5 anos atrás 2 milhões e 300 mil visualizações Big Chop, após 10 anos de cabelos longos E o primeiro vídeo foi postado então há 8 anos atrás, 94 mil visualizações Raiz e Dan, eles estavam cantando ali uma música para Jesus, então o primeiro vídeo postado Então vamos aqui no site Social Blade para ver os ganhos estimados do canal da Raiz Anicácio Atualmente 624 vídeos postados, 1 milhão e 710 mil inscritos Total de views aí passa de 118 milhões O país é o Brasil, o conteúdo fala sobre... O canal foi criado dia 26 de março de 2009, ocupa a posição em 813 no ranking brasileiro Últimos 30 dias em TV, 602 mil visualizações nos vídeos dela Ganhos estimados entre 151 dólares a 2.400 Estão fazendo as contas dólar cotada a 4,61 na data de gravação do vídeo 151 mínimo, 2.400 no máximo Ganhos estimados então, 697 reais, esse é o valor mínimo estimado Podendo variar até 11 mil reais Já embaixo os ganhos anuais variam entre 8.300 a 132 mil reais O que vocês acham dos ganhos aí da Raiz Anicácio 697 reais com as propagandas no YouTube Lembrando que ela tem vários outros patrocínios aí fora do YouTube E com certeza ela ganha bem mais do que isso Deixe nos comentários pra gente saber o que vocês acham dos ganhos dela somente aqui no YouTube Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal Eles são sugeridos por vocês inscritos Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do YouTuber preferido de vocês Deixe nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês O vídeo de hoje então foi esse Agradeço pela visualização de vocês E até o próximo vídeo Tchau! E eu não sei como é que é o nome disso aqui gente, até agora